Esse recheio ficou muito top, dá uma olhada, tá vendo? Fala confeiteiros e confeiteiros de plantão, tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje é um recheio coringa, tá? Esse é um recheio maravilhoso com apenas dois ingredientes aí. Eu vou mostrar pra vocês como você consegue fazer diversos tipos de doces aí de recheios com esse recheio coringa, tá bom? Eu vou explicar pra vocês aqui a receita e já já a gente volta pro nosso vídeo, tá bom? Vamos lá? O que a gente vai utilizar aqui? Aqui eu tô usando uma caixinha de leite condensado. E duas caixinhas de creme de leite, ó. Tá? É muito simples essa receita. Eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar primeiro o meu creme de leite. Esse creme de leite aqui, ele tem 20% de gordura, galera. Sempre procura utilizar esse creme de leite com 20% de gordura. Porque ele vai deixar o seu recheio bem mais macio. E aqui tem duas caixas de creme de leite. E aqui tem uma caixinha de leite condensado. Um das vezes as pessoas perguntam, por que são uma caixa de leite condensado e duas de creme de leite? Por que, galera? Eu não quero que isso aqui vire um exemplo, um brigadeiro. Eu quero que isso aqui vire um recheio. Então, o creme de leite, a matemática é simples. Quanto mais creme de leite, mais cremosidade o seu recheio vai dar, tá bom? Vou dar uma mexidinha aqui antes de levar pro nosso fogão. Vou mexer bastante até incorporar aqui o creme de leite e o leite condensado. Depois que envolver tudo, a gente vai levar ali pro nosso fogão bem baixinho ali. E já já a gente volta pro resultado, tá? Aqui, ó, sempre mexendo. Sempre mexendo aqui sem a lateral. Tá lembrando que é um foguinho bem baixo, tá? Normalmente o fogo que você pode correr o risco de você perder aí o controle do seu recheio e acabar queimando, tá bom? Eu gosto sempre de usar essa colher aqui, ó. Uma colher de silicone. Uma colher de madeira, não aconselho usar, tá bom? Sempre a colher de silicone, porque aqui você consegue ter um controle do seu recheio. Tá aqui o nosso recheio. Aí você me pergunta, ah, Sandro, mas como é que eu sei que tá, que é pra virar recheio e não brigadeiro? Galera, você pode fazer esse teste aqui, ó, tá vendo? Eu tô passando aqui, você tá vendo que ele tá soltando na lateral? E eu passo no meio aqui, ó, tá vendo? Faz o teste do caminho, ó. Você pega a espalda e faz isso aqui, ó, tá vendo? Abrindo, ó. Esse aqui é o ponto ideal para o nosso recheio. Vou desligar aqui. Já tirei aqui o meu recheio coringa do fogão. Coloquei aqui na mesa aqui, tá? Eu quero que vocês dêem uma olhada aqui nesse recheio, galera, ó. Tá vendo como é que ele tá, ó? Esse recheio aqui, galera, por que eu chamo de recheio coringa? Esse é um recheio que vocês podem usar ele pra tudo, sabe? Aquele recheio de bolo de casamento que você tanto, às vezes, você tem medo de fazer. Isso aqui, ele serve pra isso. Aí você quer fazer um recheio de brigadeiro. Ah, eu quero fazer um recheio de brigadeiro, de chocolate. Essa base aqui, você só traz novamente pro seu fogão, coloca o chocolate, mexe e dá o recheio de brigadeiro. Ah, eu quero fazer um mousse de limão. Você consegue também. Você pega a raspinha de limão, joga a calda de limão aí, você consegue fazer um mousse de limão com isso aqui, um recheio de limão. Então, assim, você consegue fazer aí o bastante recheio que você precisa aí pro seu bolo. Inclusive, galera, ó, vou falar pra vocês sobre um produto chamado Doce Sabor, onde tem receitas maravilhosas como essa aqui. Inclusive, essa aqui é uma das receitas que eu utilizo lá e dá muito certo pra mim, tá bom? Lá tem bolos confeitados. Se você quer aprender a fazer bolos confeitados, lá também tem uma série de bolos confeitados. Você aprende o bolo confeitado do zero até na mesa do cliente. Receitas de coxinhas, receitas de palhas italianas, de brigadeiros gourmet, enfim. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo aqui ou no primeiro comentário, tá? Agora a gente vai colocar o nosso recheio na nossa tapoé e deixar esfriar aqui na temperatura ambiente, tá bom? Depois eu mostro pra vocês como é que ele fica depois de frio, tá? Vamos lá? Vamos colocar o nosso recheio coringa aqui, ó, tá vendo? Galera, esse recheio aqui é o que eu sempre uso aqui pra decorar meus bolos, pra fazer meus recheios. Então, você de casa aí que trabalha com bolo, que trabalha com demandas de bolo, você pode fazer bastante recheios como esse aqui, deixar armazenado e depois você só vai saborizando o sabor que você quer. Então, muito simples, muito fácil. Vou deixar esfriar um pouco e vou mostrar pra vocês já já como é que vai ficar esse recheio aqui. Lembrando sempre, galera, se você for deixar esse recheio de um dia pro outro, é sempre bom passar aqui, ó, um plástico filme nele, pra não criar película. E esse é um tipo de recheio, galera, que você não precisa armazenar em geladeira, tá? Você pode deixar fora da geladeira tranquilamente aí, tá? Então, você não precisa aqui armazenar na geladeira, tá bom? Galera, e voltando aqui, olha só o resultado maravilhoso que ficou o nosso recheio, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, vou utilizar uma colher aqui e mostrar pra vocês como é, como que ficou maravilhoso esse recheio. Vamos lá? Ó, vou abrir aqui. Só pra vocês darem uma olhada. Que maravilha de recheio que ficou, ó. E olha só, galera, que maravilha que ficou esse recheio, ó. Galera, esse recheio ficou muito top. Dá uma olhada, ó. Tá vendo, ó. Ponto de bico. Que ponto de confeitar também. Ah, tem aquele cliente seu que não gosta de chantilly. Você consegue fazer uma decoração lateral nesse bolo também, ó. Olha só. Galera, esse recheio aqui é muito top. Esse recheio coringa, por quê? Porque você consegue trabalhar ele de todas as formas possíveis, tá? Tá aqui, ó. Vou pegar aqui só mais uma vez pra vocês darem uma olhada. Olha só, ó. Vendo a cremosidade que ficou esse recheio, ó. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Esse recheio coringa maravilhoso aí. Que você pode agregar demais aí na sua confeitaria, no seu dia a dia. Isso facilita muito, galera. Eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? E se você já gostou desse vídeo aí, já curte, compartilha, marque amigos, tá? E fala aí no vídeo o que é que você achou dessa receita, tá bom? E não esqueça aí, tá? Que eu vou deixar o link aqui do material lá do curso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, tá bom? Muito obrigado a todos aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.